A Anvisa recomendou a suspensão da vacina AstraZeneca em grávidas. Ontem à noite, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Regulação de Medicamentos, recomendou a suspensão da vacina AstraZeneca em grávidas. As grávidas com comorbidades, com doenças crônicas, estavam recebendo essa e outras vacinas contra o coronavírus. O motivo dessa suspensão? De acordo com a Anvisa, a suspensão é resultado do monitoramento de efeitos adversos relacionados à vacina. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde está investigando o caso de uma grávida do Rio de Janeiro que morreu após tomar a vacina AstraZeneca. Por enquanto, as grávidas com doenças crônicas podem realizar a Coronavac e a Pfizer. Podem realizar essas duas vacinas, se elas estiverem disponíveis na sua região. O uso da vacina AstraZeneca nas outras pessoas está mantido. Vamos continuar monitorando os eventos adversos relacionados às vacinas. E conforme tiverem novas notícias, novos eventos, nós vamos comunicar a vocês aqui no canal. Desejamos a todos uma excelente saúde. Tudo de bom. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.